Olá pessoal, meu nome é Patrícia e eu sou do canal Viajar Muda Tudo no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 hotéis que eu me hospedei com a minha família aqui em Las Vegas e aí estão a fim de conhecer juntinhos comigo, eu tenho certeza que vocês vão amar então já dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vamos que vamos porque o vídeo já vai começar e o primeiro hotel que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje é o Belagio que na minha opinião é um dos mais bonitos aqui de Las Vegas que você não pode deixar de conhecer estando hospedado ou não é parada obrigatória, olha só a entrada, já é suntuoso desde a entrada e tem um ponto aqui ó, marca esse ponto, vocês vêm aqui na frente dessa ponte e dá uma viradinha vocês vão tirar muitas fotos lindas aqui galerinha, olha só a paisagem, vocês conseguem ver o hotel Paris aqui que fica do outro lado da avenida com a torre, então olha isso, vou chegar aqui pertinho só pra vocês terem noção vocês tem a visão todinha do lago ó, nesse lago todas as noites acontece um show maravilhoso de águas acho que se não me engano é de meia e meia hora e vocês não podem deixar de assistir né se vocês já viram aí na internet, vocês sabem que é maravilhoso olha isso gente, fala pra mim se essa visão é linda ou não é muitos pedidos de casamento, de renovação de votos né, acontecem aqui nesse local inclusive quando eu renovei meus votos com a produção aqui em Vegas nós tiramos muitas fotos bonitas aqui nesse lugar então vamos entrar lá e agora eu vou mostrar tudo pra vocês como é que esse hotel é por dentro vem comigo vamos entrar, olha que lindo, 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 lindo esse lugar quem já veio pra cá comenta o que achou desse hotel, gostou, não gostou qual é a sua avaliação aqui do Belagio olha isso gente, a frutuosidade do hotel dá uma olhada, essa é a parte que os carros param aqui ó pra deixar as pessoas, pra ficar as pessoas olha isso, olha esses lustres Brasil é muito luxo, não é não? hã? vambora lotado galerinha, lotado tudo é o pessoal que fica ajudando aqui ó os carros o pessoal é a chegar, a sair olha que bonito ali já na entrada, tá vendo a pintura? então eles vão gostar tenho certeza ah, vem aqui na entrada? vou entrar por aqui tem essas escopuras aqui ó belíssimas essa é a entrada principal aqui do hotel lembrando hein, se você ainda não tá inscrito no canal, tá esperando o que? se inscreva galerinha, se inscreva aí no canal e recomende pros seus amigos que gostam de ter esse tipo de conteúdo, de viajar dá um tapinha no like e vamos que vamos Belagio, viajar, muda tudo olha isso essa aqui é a recepção, é o lobby ali é onde o pessoal que chega, né? faz o check-in é muito lindo e olha essa escultura aqui essa obra de arte que eles têm bem na entrada, gente é magnífico eu não me canso de olhar lindo, lindo muito rico em detalhes, né? aqui vocês vão encontrar nesse hotel as lojas mais famosas olha isso das marcas, né? mais famosas Hermes vou mostrar tem muitas outras aqui olha o piano aqui já na entrada que lindo pra cá, ó já vai já é o cassino olha lá essa parte aqui toda já é de cassino mas eu vou mostrar pra vocês primeiro uma outra parte muito linda aqui da entrada do hotel linda, né? ó quero muito comentário, hein, galerinha? quero saber o que vocês estão achando olha esse piso olha os detalhes no piso falei pra vocês que é muito rico em detalhes? ali tem uma loja, ó Rolex e essa parte aqui é maravilhosa a última vez que eu vim aqui era uma outra decoração então eu acho que eles estão sempre trocando comenta aí como que era quando vocês vieram quem já veio pra cá porque olha que bonita, gente aqui essa nova Rolex essa vitrine bonita, né? mas enfim era uma outra decoração mas eu tô apaixonada nessa daqui dá uma olhada olha ali vou entrar por aqui toda de palha vocês estão vendo? o material olha olha a beleza dos detalhes linda, 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 linda cheia de escultura olha da natureza mesmo olha lá tigre ó ali é uma fênix impressionante e assim, gente vem a beleza do dia quando você vem durante o dia e a noite vou ver se eu consigo mostrar pra vocês depois a noite como isso aqui fica com a iluminação olha isso olha o teto todo transparente belíssimo, não? tem que tirar muitas fotos aqui, gente como não tirar? deixa eu mostrar essa parte aqui olha isso toda de flores, gente a escultura Amanda olha quem tá aqui, gente fala oi o que você achou? é bonito essa decoração? linda sim, muito bonito vale a pena o pessoal vir conhecer? uhum olha que linda essa cabana gente será que sobe lá? e aí tem os peixes aqui eu tô impressionada sabe com o que, gente? com a o colorido, né? das flores o trabalho que eles fizeram com as flores aqui ficou muito lindo esse lugar muito, muito lindo tá todo mundo filmando, ó porque realmente é muito belo vamos ali do outro lado agora que eu vou mostrar pra vocês o outro lado mais de pertinho essa decoração maravilhida aqui do Bellagio cada hotel quem já veio aqui pra Vegas sabe que cada hotel tem sua tem os seus detalhes uns são mais modernos outros são mais clássicos né? do seu estilo na decoração então vale a pena vocês fazerem um tour pelos hotéis aqui todo mundo pode entrar né? às vezes você tá em um hotel ah, mas eu tô hospedada em tal hotel será que eu posso ir no outro? aqui os hotéis são todos interligados então você pode conhecer todos eles vamos lá? agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho essa parte aqui, ó do do cassino dá uma olhada como é bonito olha os lustres super combina, né? com a decoração daqui vai prestando atenção aí depois vocês vão me falar qual dos hotéis que vocês preferem cada um, né? cada um tem o seu gosto claro uns gostam de coisas mais modernas outros gostam mais clássicas enfim, gente tem diversão aqui pra todo mundo o que importa é essas maquininhas aqui, né? a produção já enlouqueceu já foi comprar umas fichinhas pra ele jogar ali enquanto isso eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó tem um monte de máquinas do outro lado, ó são as mesas tá vendo? o pessoal fica sentado mas toda vez que a gente vem pra cá ele tira um dia só pra ele ficar jogando poker tá certo, né? ele merece e aí enquanto ele vai jogar poker eu vou passear nas lojas né? eu acho bom isso aí se vocês vierem pra cá assim, casal olha que eu vim várias vezes pra cá só eu e a produção tem gente que gosta de viajar sempre assim com mais pessoas mais casais eu já vim com casais de amigos e nós já viemos várias vezes sozinhos também e a diversão foi sempre a mesma quando a gente vem sozinho ele tira um dia pra ele vai no poker eu vou olhar as lojas e é tão bom, gente é tão bom vocês precisam fazer isso pra ver como vocês vão gostar tô passando por aqui até chegar na parte das lojas com vocês, tá? e aqui, gente, ó estamos saindo do cassino vem lá aqui, ó o mar de frio da cassino e aqui começa o shopping que tem dentro do hotel olha que linda aquela parede de gás é um peixe lindo demais a produção ficou lá jogando um pouquinho enquanto nós viemos né, meninas? dá uma voltinha aqui nas lojas gente, olha isso aqui no vídeo, Paola que coisa mais linda não sei se... colorido isso meu Deus olha esse cão, gente perfeito então aqui é o shopping vamos lá vamos começar e as lojas vocês vão encontrar aqui ó vou começar não conheço todas essas lojas essas marcas mas enfim olha aí esse colar ó gente belíssimo, né? belíssimo olha que lindo vamos dar uma volta vamos lá olha ali o Louis Vuitton do outro lado o Chanel olha esse teto tem que mostrar pra vocês porque é tudo tão lindo o que vocês acham dessa? o qual vocês entrariam primeiro? o Chanel ou o Louis Vuitton? olha aí vou ver aqui essa vitrine tá lotada o que tem aqui essa vitrine se você gostar dessa calça vou ter que falar a verdade pra vocês que eu não gostei mas enfim, né? cada gosto cada um com seu quadra qual, né? o seu gosto o seu estilo agora aquela ali eu já gostei mais, ó olha ali aqui é na Chanel achei bonito elegante, ó pra lugar frio, né? porém mas olha essa gotinha esse coutume e aquela sandália ali é minha cara você consegue ver a luz acho que não tá deixando olha ali aquela sandália ai, ai, ai já gostei já gostei mas a loja é bonita, né? olha aqui ela balança ali que linda gente, linda essa cor até a decoração da loja é maravilhosa olha muito bonita muito bonita mesmo tanto de bolsa olha tanto de bolsa linda gostei, hein? olha lá belíssimo mas enfim hoje é um tour pra conhecer aqui, hein? não vou entrar nas lojas mostrando preço porque não dá, né? eles nem gostam que faça que faça isso aqui olha a Bulgari eu tenho uma aliança daí dessa loja deixa eu ver qual que é a novidade aqui da Bulgari já contei pra vocês a história da minha aliança, né? não sei se foi em outro vídeo mas enfim minha produção foi num num rio nós fomos num rio e o bonito disse que perdeu a aliança lá diz ele, né? não sei chegou com essa história eu vi que ele tava sem aliança quando ele viu falou que perdeu no rio eu falei agora você vai me pagar ai aí ele pra me agradar comprou uma outra daqui então quando ele comprou ai gente eu amei essa bracelete é uma cobrinha quando ele comprou ele falou amor eu vou te dar uma outra aliança e a gente vai fazer uma viagem aí eu falei não, então tudo bem eu quero recasar, né? quero renovar nossos votos em Vegas e aí você me dá outra aliança porque você não vai ficar sem aliança não bonitão aí ele comprou a aliança ai na Bulgari olha aquela bolsa uma graça a vitrine muito bonita hein gente as meninas já estão lá na frente não tem paciência pra olhar a vitrine com a Mamis ok essa loja também é muito bonita da bolsa linda tô vendo cada bolsa linda aqui olha lá aqui da frente tem a Tiffany já estão voltando já estão voltando por quê? você se perde eu me perco ai eu amo vocês que bom que as minhas cuidam da mamãe oh meu Deus eu me perco mesmo Paola olha isso da Dior olha ai que colorido lindo ai que lindo mesmo gente olha só as bolsas aqui coloca nas bolsas dá uma olhada e lá dentro olha lá a loja como é bonita lindão muito linda e vamos em frente olha mais aqui fica bem bonita a vitrine deles gostei bem colorida ai aqui do ladinho já tem a Prada ó já é a Prada agora olha a fila se formando na frente da Gucci fila pra poder entrar na Gucci vamos ver o que mais aqui ó se você descer essas escadas você já vai dar na rua na avenida ai você pode ir pra outro hotel legal né vamos voltar aqui também a outra saída ó que vai dar lá no Caesars Palace ó no outro hotel tá vendo vai dar direto lá é bem bacana que eu acho essa 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 interligação né você consegue passar de um hotel pro outro olha aí as bolsas aqui da Gucci na vitrine ai ai essa bolsa ali é linda tô apaixonada nessa bolsa aqui ó gente não é linda ó tomara que a produção beija gostei bastante dela vermelha também tá bonita aqui também mas aquela ali ganhou meu coração olha aquela branquinha aquela ali pequenininha enfim tem bons pra tudo quanto é gosto aqui ó olha aquela lá dentro aquela cor ali ó consegue ver a meia dela bolsa ó olha a cor nossa cara da riqueza essa bolsa amei vambora as meninas já me deixaram qual andar que a gente ficou meninos 27 27 27 muito alto hein ai dai que lindo desse ilustre bonito hein tá chegando estamos chegando eu primeiro tá de sacanagem esse homem tá fazendo uma gracinha comigo não é lua de meu no aniversário de casamento não não sei falar pro pessoal hã vamos lá então é pra vocês gente que ele quer fazer a gracinha é pra vocês olha a chave a chave agora como que é no celular olha o cê só passa aqui deixa eu ver amor só passa ali e aí pra abrir pra ligar cê tem aqui a luz tcharam vamos ver ai o quarto é bom uau enorme gente o quarto é enorme hum charme amor hum hum ai já gostei do banheiro o banheiro sente a luz aí gente já começa gente do céu deixa eu já mostrar pra vocês eu não aguento agora eu não quero ficar no mototel com o que é é aquela coisa que eu já expliquei gente você não pode produzir o caviar se amanhã você vai me dar sardinha ah é é olha esse hotel gente eu não quero um ai gostou ai que linda olha essa parede gente moto banheiro olha isso gente enorme quase o tamanho do meu quarto que isso olha esse espelho gente uau amei amei isso aqui lindo né que bom gosto gente dá uma olhada nesse detalhe desse espelho olha isso dá um look olha que que isso hein gente olha a banheira aqui separada de onde tomar banho olha lá que legal gente eu acho que é pra acessibilidade olha só olha tem barra em todo banheiro barras aqui ó e olha aqui em cima que legal gente eu já vi isso acho que uma vez na internet que a pessoa coloca alguma coisa que parece um tipo um balanço eu não sei como que eu coloco aqui um balanço em caixa pra trazer a pessoa e automática entendeu pra dentro da banheira depois trazer pra colocar na cama olha aqui tem em todo banheiro ó no teto caracas acho que não é todos os quartos será que em todos os quartos tem isso agora tô impressionada com esse banheiro com esse quarto desse hotel tô impressionada gente fala sério eu vi que ali na entrada do quarto ali perto da minha cama também tem esse negócio aqui ó na frente com certeza é pra isso comenta aí quem souber por favor pra gente ter certeza se é ou se não é meu Deus lindo lindão amei o que vocês acharam do banheiro aqui do hotel e o show das águas começando aqui na frente do belágio dá uma olhada gente se não é lindo gente já levantamos e agora estamos descendo aqui no hotel pra conhecer a parte da piscina aqui do belágio claro que eu ia mostrar pra vocês né ia deixar vocês de fora estão pegando as toalhas atendimento aqui é nota até gente olha aqui tem pra pegar acabando tem esquecer o chinelinho tem chinelinho chapéu é enorme enorme a gente vê lá de cima lá do quarto várias piscinas olha que lindo é lindo é lindo gente só que eu pensei que qualquer um poderia entrar na piscina de um hotel de outro hotel e não é assim não quando a gente chegou aqui teve que colocar a chave pra poder entrar o moço fala assim coloca a chave aqui nesse código pra vocês terem acesso então acho que tem como vir mas só se for com alguém que tá hospedado aqui entendeu olha a acessibilidade ó que eu falei pra vocês que tinha lá no banheiro olha aqui também na piscina é lindo gente olha isso aqui eu vou ter que tirar foto aqui linda demais ó uma piscina enorme ali outra piscina lá outra para cá dos sonhos dos sonhos esse hotel ai 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 olha as oito piscinas que quer ficar gente olha o tamanho dessa piscina muito grande tem salva-vidas ali ó vamos entrar um pouquinho em cada uma que eu sou dessas enfim vamos nos alocar aqui olha que linda gente aqui tá reservado ó a plaquinha tudo reservado que palhaçada é essa eu esqueci de reservar o meu cheguei muito em cima da hora que isso ai aqui agora é só esse simplesinho paola você esqueceu de reservar o nosso tava escrito que aqueles ali da frente tá reservado aliançada hein gostei não eu não aguentei eu tenho que dar mais uma voltinha aqui é tudo tão lindo gente é tudo tão lindo eu quero ir até ali no final depois eu volto e ai eu vou entrar na piscina ai eu não vou não vou ficar filmando pra vocês vou ficar mais com a família tá bom mas né também não vou filmar gente você sabe modelete o Rodrigo pode ficar enciumado né mas enfim dá uma olhada nesse lugar aqui olha isso aqui olha que lindo estão ouvindo o som vou dar uma voltinha olha gente produção arrasou arrasou nesse passeio olha só que o bonitão pegou três hotéis diferentes porque quer conhecer os hotéis eu aguento esse homem gente quando é daqui a pouco nós temos que sair do hotel pra ir pro outro hotel eu não aguento o Rodrigo não ou será que é porque ele foi pegando as promoções não sei não sei não agora já tô até desconfiada mas enfim tá valendo tá valendo porque se foi promoção ou não promoção eu não tô nem aí eu tô eu tô me divertindo olha olha esse aqui fica sentadinho aqui abre maria olha isso Brasil Brasil gente é lindo é lindo esse hotel já tinha vindo aqui outras vezes já falei pra vocês que eu amo Vegas amo de paixão já viemos aqui acho que mais cinco, seis vezes mas eu nunca tinha ficado aqui no Bellagio eu já fiquei no Ari eu já fiquei no Vedara que são hotéis muito bons muito modernos também mas eu queria muito ter ficado aqui e acho lindo né acho lindo demais isso aqui é um sonho gente essa cidade acho que todo mundo vocês tem que conhecer tem que conhecer se for jovem tem diversão pra jovem tem diversão pra adulto se você gosta de shows tem muitos shows legais se você gosta de boate que é lugar pra dançar tem muitas, muitas variedades nossa já me diverti muito aqui já casei aqui já falei que eu vou fazer um vídeo depois vou contar pra vocês como que foi o casamento aqui e vale muito, muito a pena mesmo essa cidade super recomendo passar aqui pelo menos eu já vim aqui em viagem que eu fiquei uma semana com a produção eu já vim aqui em viagem que a gente ficou três dias pegou a gente pegava um final de semana prolongado feriado prolongado aí do Brasil e vinha pra cá mas aí sem as meninas é a primeira vez que a gente vem com as meninas é um outro tipo de viagem mais calmo porque quando a gente vem sozinho a gente fica madrugada inteira na verdade no cassino até tarde o Rodrigo gosta de jogar e depois a gente vai pra boate dança bastante dorme até tarde no outro dia acorda vai pra outra festa na piscina que aqui tem muitas festas nas piscinas enfim é diferente quando você tá com filhos né mas não deixa de ser gostoso são somente viagens diferentes programações diferentes tá bom então de qualquer forma com filhos sem filho jovem mas um pouquinho um pouquinho né não vou falar velhos um pouquinho mais madura assim como eu um pouquinho a mais que eu aqui tem pra todo mundo gente tem hotéis mais caros mais baratos tem pra todos os gostos e todos os bolsos como eu sempre falo pra vocês tá o importante é viajar porque viajar muda tudo uau amor nós vamos ter que ir nessa boate na Racaçã as meninas vão ficar dormindo é hoje amor mentira amor mas a gente já conhece aqui né amor ou não já já ficamos aqui uma vez o hotel é muito bom muito bom muito bom e o bom é que ele é assim ele não é dos mais caros mas ele é altamente recomendável tanto que as lutas de UFC é nesse hotel que se faz gente o UFC né os octógono toda a luta oficial é aqui olha que bonito gente esse leãozão aqui na frente dá um look olha vamos lá né tão curiosos quem já conhece esse hotel já veio pra cá comenta aí o que que acha dele do MGM e quem não conhece fique ligadinho porque vai conhecer agora juntinhos com a gente tá bom entrando aqui agora pessoal no hotel do MGM vamos lá vamos procurar nosso quartinho olha a entrada do hotel ó aqui pra fazer o check-out quem não fez o nosso já tá tudo online a entrada aqui ó esse leão é o símbolo né aqui do hotel das lutas olha o que acontecem aqui muito bonito muito bonito muito bonito lotado lotado vamos lá bonitão olha aí o cooler do bonitão lindo lindo legal não precisa olha o tamanho da fila lotinha aqui ó eu mostrei eu mostrei a gente ia perder ali no mínimo olha lá verdade tá pegando bem-vindo já mandaram mensagem do quarto tudo vou direto pro quarto legal né então vambora pra que lado tem o Starbucks aqui ó meninas que legal pertinho o Starbucks pra gente bem facinho já entra por dentro do casino olha aí o negócio aqui é um buco buco né gente tem gente chique gente simples de chinelo salto alto tudo misturado junto e misturado lá dos elevadores como será que é o quarto né saímos aqui do elevador esse hotel é gigantesco gigantesco eles viram tanto de de lado ali que dá pra virar né vocês estão reparando que a gente veio só com uma linha pequena agora a gente aprendeu viajar assim cada um carrega o que consegue na sua malinha assim a gente não precisa despachar a mala não demora né esperando a mala quando chega tô achando super legal cada um carrega a sua malinha e é isso aí tá vendo uma sacolinha ali na mão da Paola a gente vai tirando o sapato de dentro da mala e aí vai virando e aí vai virando aquela bagunça ai gente agora só na volta pra gente colocar tudo de volta no lugar deixei o sapato mais sacola porque ficar arrumando organizando mala agora não dá não ai vamos entrar vamos entrar eu sou a primeirinha o pessoal do viajar manda tudo vamos ver será que é bom mesmo segura aqui pra mim manda vamos lá tchananã ai gostei do carpete tchananã vamos ver se o quarto é bom é bem menor que o outro mas é muito bom olha aí pessoal duas camas também ó televisão esse aqui tem também esse aqui é frigobar não tem frigobar amor deve ser no mesmo esquema lá do outro né aí tem uma mesinha não é automática essa mas é o quarto andar a vista não deve ser muito bonita não amor quarto andar vamos ver essas poltronas aqui achei que só pra ocupar espaço no quarto não tem vista não tem não zero zero é outro prédio lateral de um outro prédio vista zero ai meu Deus mas não dá nada não porque nós não vamos nem parar aqui nesse quarto vista de menos esse quarto é nós vamos pra piscina agora ver como é que é essa piscina aqui se é boa se não é ah não é tão bom fala aí suas impressões ai eu gostei daqui só um pouquinho menor e não tem vista mas vê lá o banheiro você gostou do banheiro você foi lá eu não fui eu não vi ainda vamos lá tcharam 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 ai o banheiro é bonito gente muito bonito só que ele é menor bem menor que o outro ó você tá vendo uma cuba só mas muito bonitinho adorei esse esse espelho olha só hum ali é um separado ó tá vendo ó e aí aqui a banheira já junto com o chuveiro lá no outro não era assim né vocês viram que lá no outro tinha muito espaço tava do tamanho do meu quarto tinha duas pia é mas ah amor tá bom demais amor é muito bom é amor mas primeiro você tem que você deveria ter conversado por esse primeiro pra depois e pro outro amor e aí vai subindo de categoria tão bom igual para mas é mas ai gente o The Baby gente tá bom ele quis conversar com categoria né amor lógico começou bem vamos embora a cama tá uma delícia gostosa é o que importa e aí vamos embora pro biquíni vamos pra biquíni vamos descobrir como é que é o a piscina sempre quando eu pego um quarto o que que importa chuveiro bom cama boa quarto limpo é isso aí quarto limpo porque aqui você tem alergia você tem alergia as meninas também só de pisar no chão aqui o jeito que tá o quarto eu sei que tá limpo não espirrou nada estamos indo agora pra piscina pessoal vamos ver como é que é a piscina aqui do MGM olha que bar bonito aqui no caminho olha isso e olha aqui do outro lado Morimoto restaurante japonês lindo 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 já querem nesse japonês hein o que que vocês acham é isso da Disney é e ó tem lá no Disney Springs não é é é é é pela quantidade que a gente fala deve ser é deve ser baratinho né tem muita gente lá dentro pessoal tô vendo muita gente indo da piscina vindo e indo com umas boias enormes eu não sei pra que que essas boias nós estamos comprando essas boias será que tem algum tobogã tô super curiosa pra saber vou ter que fazer amizade com alguém né pegar emprestado essa boia porque eu não vou contar uma boia só pra olha que lindo a gente tá me surpreendendo aqui em o mgm olha que restaurante bonito olha só esse aqui gente que bonito quem conhece esse restaurante lindo olha só olha como ele é lindo amor olha que bonito esse restaurante aqui na ladega olha que lindo tá me surpreendendo os restaurantes aqui em eu não lembro dessa parte aqui por que porque quando a gente tem na verdade não pode acreditar uma entrada e uma coisa que acontece é o seguinte olha dois estávamos aqui é imensa acontece que quando a gente tem que se encaixar os dias aqui tem filho sem família é vive uma vida louca entendeu é cassino é boate dormir acordar cassino e boate assim a gente quase não anda né nesses lugares assim olhando restaurante a gente tem que se encaixar a gente tem que se encaixar o hotel olha aí que legal a nossa loja olha que é uma pandora muito bacana em olha que bonita entrada o hotel é muito grande amor gostando nós não viemos nessa parte da outra vez amor de tanto que não dá de tanto que ficou a noite inteira acordado né e aí no outro dia só quer dormir levantar e sair de novo eu fiquei feliz que a gente veio em família dessa vez viu e assim a gente pode curtir diferente a cidade é verdade não é totalmente diferente totalmente diferente a pegada aham ai 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 é imenso hein Rodrigo é imenso gente me fala que tá rolando um uma pulparia aqui que eu vou enfartar agora hein ui já gostei da música passar aqui pra que pagar toalha tá falando que aqui não é bagunçado não todo mundo tem que mostrar onde que é o quarto que tá ó olha essa é uma piscina será que só tem uma lembrando que na parte das piscinas não precisa ficar de máscara olha que legal e dá ali gente que molha aqui deve ter tobogã humm muito mais tá calor aqui hein tão vendo isso aqui vaporzinho sei que as meninas odeiam o cabelo depois que faz uma chapinha principalmente ai ai gente é enorme humm muito grande tinha uma piscina pra lá outra piscina ah é um rio aquele dorminhoco como que é aqueles preguiçosos ah lá o riozinho ó bem bacana hein tão procurando ainda aqui um lugarzinho sim pra gente aqui também tem umas cabanas ó se a pessoa quiser alugar pode salvar vidas eu achei assim aqui é mais bagunçadão né vocês já estão sentindo a mesma coisa aqui ó olha a impressão minha ou é mais despojada aqui também aluga a barraca ó as cabanas tá vendo precinho diferente não sei quanto olha lá a quantidade ó tem congestionamento até no rio ó até na piscina tá vendo já fizemos o check out já estamos com a mala prontinha vindo pro carro tudo online agora a produção vai mostrar pra vocês a importância de se fazer isso online porque dá uma olhada na hora que a gente passou aqui na recepção eu fiquei impressionada com o tamanho dessa fila é uma loucura olha isso é gente ó sempre sempre não deixa aqui em Las Vegas só fazer check in ou check out hotel isso aqui tudo ó isso aqui tudo até lá no finalzão é fila é fila por umas duas horas duas horas e meia tanto aqui no check in como lá no fundo ó no check out então ó pra vocês verem a gente chegou fiz check in online tem na hora no quarto e estamos indo embora agora sem passar por isso daqui já indo pro outro hotel que já fiz o check in online também então gente check in online você vai economizar na sua viagem muito tempo não deixa de fazer tá bom o hotel Venetian é um dos mais bonitos aqui de Vegas na minha opinião e eu vou mostrar pra vocês o porquê olha só a arquitetura desse hotel gente fala sério se ele é lindo ou não é eu me sinto em Veneza quem já esteve em Veneza comenta aí se é parecido ou não é e quem já veio aqui pra Vegas e se hospedou nesse hotel também comenta aí o que que achou se foi boa hospedagem se não foi se vale a pena não vale a pena aqui tem uma parte gente muito bacana é onde você pode ter experiência de andar de gôndolas com aquelas pessoas que você ama seu marido seu namorado sua família enfim olha só que romântico é ou não é? já pensou receber um pedido de casamento aqui? hã? cadê os meninos de plantão? olha isso gostaram da minha ideia? agora vamos lá dentro eu vou mostrar tudo pra vocês cada detalhe desse hotel gente vale super a pena eu amei me hospedar aqui com a minha família amei o quarto é maravilhoso vou mostrar pra vocês tudo enfim tudo nesse hotel pra mim é maravilhoso vamos lá dá uma olhada nisso aqui Brasil olha isso fala sério se é lindo ou não é? olha de novo de novo não me canso de olhar olha a fila pra quem não fez check-in online todo esse pessoal aqui ali atrás tá na fila é uma fila gigantesca todo mundo com as malas e a fila vai pra lá pra quem não fez online pelo amor de Deus sigam essa dica do canal façam tudo online porque senão vocês vão se estressar essa fila aqui a pessoa vai perder no mínimo no mínimo do mínimo umas duas horas ou mais aqui porque tá olha lá olha lá lotado lotado ainda bem que o Rodrigo já tinha feito então quem abriu esse amigo é agora a gente tá indo pro quarto graças a Deus eu vou dar uma viradinha aqui pra vocês verem olha isso é lindo lindo lugar lindo porém lotado garoto será que o povo tá viajando? e eu tô aqui no meio né mas nós estamos de máscara gente todo mundo vacinado já e de máscara né todo cuidado é pouco tudo certo pra subir? tudo certo tô só me localizando aqui gente olha que charme olha que charme que é aqui o elevador olha isso gente olha olha esse móvel amei olha dentro do elevador gente o que que é isso aqui gente muito lindo amor chique né tô apaixonada amor esse é chique gostei viu amor minha cara esse cara que tem restaurante aí olha é todo mundo conhece no Brasil verdade eu assisti os vídeos de bolo que ele fazia gente olha o espelho dá uma olhada no espelho aqui dentro do elevador olha aqui gente olha é nesse andar amor esse é o L amor esse é o L é ah tem um lobby separado ai meu Deus que chique olha olha isso olha olha esses tudo olha aquela parte ali gente depois nós vamos passear nessa parte ó eles estão indo pro outro lado e eu já tô vindo pra cá olha olha isso daqui se não é a cara da riqueza fala pra mim lindo 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 gente tem um jardim ali fora ai a piscina ai depois nós vamos lá na piscina amanhã com certeza eu vou acordar cedinho e vou ficar nessa piscina gente olha isso só pra ir pro quarto tô impressionada amor já falei que eu te amo? também eu já falei que eu te amo amor chegamos já gostei tem um espelhinho aqui na entrada mentira que quartão é esse? imenso tô me sentindo uma princesa olha isso gente olha tem essa parte aqui que é das camas e depois ainda tem uma sala lá embaixo amor o que que é isso amor? eles deram um upgrade o que que foi isso? é padrão daqui não tô acreditando gente tem uma sala aqui dentro do quarto tô acreditando dá pra fazer uma festa aqui olha isso que lindo esse quadro dá uma olhada gente ó tem uma mesinha ali outra mesinha olha ali outra TV duas televisões uma pra sala meu Deus é muito legal isso aqui olha a decoração bem clássica dá tchau pra mim aí olha lá amor bonito né? gostei desse viu amor isso é bom né? aham a vista não é a vista né? mas ah é vamos ver a vista é verdade não tem uma vista bonita mesmo não mentira adorei amei amor amei amor tô de parabéns viu? muito bom gostou né? hum hum gostei bastante gente agora partiu se arrumar e banheiro? ai esqueci do banheiro olha essa cadeira tem um brilho peraí deixa eu ver gente deixa eu ver primeiro esse banheiro já gostou né Amanda banheiro é tudo no hotel né gente gente adorei amor é igualzinho que eu fiquei uma vez no Macau que gracinha separado também ó a banheira e aí a parte aqui onde a pessoa toma banho e cadê o vaso? peraí que eu quero ver cadê o vaso deixa eu virar e procurar o vaso ele já entrou aqui ó desencherido igual a beleza ah que espelho lindo gente dá uma olhada nesse espelho aqui ó ah separadinho ai que bom amor né que é separado adorei gostei aqui amor olha tem um lugar só pra maquiar gente tem um espelho olha os amênteses ó só pra maquiagem ali é o secador de cabelo que fica aqui ó é se precisar é verdade faz falta né faz falta mesmo não trouxe se precisa eu costumo sempre levar coisinha assim na viagem uma agulha uma né se precisar uma linha e dessa vez eu não trouxe mas gente muito lindo esse aqui charmoso amor sabe o que eu achei esse banheiro charmoso sabe o que a gente pode fazer? se encontrar aqui a meia noite o que vocês acham dessa né gente? eu posso marcar enquanto que a produção aqui enquanto as meninas dormirem ai 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 amei amei agora é partir arrumar as coisas pra sair vou tentar achar a produção que tá perdida por aí agora não sei cadê já deve tá jogando né o danadinho vamos ver onde que ele tá escondido vamos lá olha só como as máquinas estão coloridas gente esse bar é lindo aqui olha uau lindo lindo esse bar olha olha lá olha lá o bonito e ai ganhou alguma coisa? ai eu tô pra jogar o negócio pra ganhar bastante esse ganho dinheiro aí não 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 eu tô no negócio que eu ganhei você deu sorte que chegou que eu vou apertar e o que der aqui eu vou ganhar ah é? aham já ganhei 380 380? ah não vou ver agora ah aperta olha ah ele roda vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar e ai? olha lá vai sair e ai 5 meses isso aqui eu ganhei ó quarentão ganhou quarenta amor vou passar agora então vai tira olha a alegria gente quem ganhou alguma coisa no cassino ai meu Deus do céu ai que máquina linda ali olha gente lindona agora estou subindo pra mostrar pra vocês onde ficam as lojas aqui nesse hotel muito lindo o teto né? dá uma olhada nisso olha ali fora quando a gente sobe tem uma uma portinha que dá pra sair ali vou ali pra mostrar pra vocês primeiro que vocês vão apaixonar ok? a produção tá atrás de mim me ajudando né produção? a produção olha isso gente olha os detalhes deste hotel dá uma olhada olha a avenida lá fora e aí se você descer aqui ó você consegue ver toda a parte lá lá da frente do hotel dá só uma olhada se não parece beleza quem já foi lá olha isso ali é a frente ali tem as gôndolas que você pode alugar tá vendo que tem um quiosquezinho vem ali ó um quiosque que você pode pagar pra passear na gôndola ali muito bacana né? agora vamos dar uma voltinha lá dentro? vamos vamos mostrar a loja as lojas pra eles? vamos vamos lá vamos e depois olha isso a gente não se importa a menina depois a produção vai jogar mais um pouquinho né? vai brincar não vai jogar vai brincar na máquina é isso aí você já viu com a ideia que você vai perder 100 dólares é 100 dólares é o que ele tem pra brincar e pronto acabou entrando ali gente ó vocês vão ter que ir ali tem esse restaurante que é o Taú que eu mostrei pra vocês tem entrada dele é aqui ó marquem aí hein uma boate muito legal pra quem gosta de balada ele é lindo 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 e aí aqui começam as lojas tudo quanto é lado aqui ó tá vendo? olha esse teto fala sério se parece que tá engenizado ou não é muito perfeito né? e lá também tem umas lojas assim você lembra amor? engenheleza de cristais? é bom é bom que é o homem que o dia que ele vê aqui no sofá passando ali na TV olha que lindo mais linda olha esse jogo de xadrez aqui gente linda demais lindo 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 olha o teto olha essa lojinha aqui sua cara essa lojinha é amor donuts aham aham é interessante esse teto assim pra você ter a sensação que é dia o tempo inteiro ah é? é então quando você entra aqui no teto assim você começa a me dar não deixa daqui você se perde na hora é eu fico perdida mesmo não sei se é dia se é noite não sei você perde a hora fica aqui né? é verdade olha lá que bonito gente olha isso tem até massagem aqui só pagar tem tudo só ter dinheiro no cartão né produção? não é só ter dinheiro não tem que ser grande vou chegar aqui pertinho pra vocês verem essa parte aqui dentro do hotel hoje a gente pode passear de gôndola olha isso quer saber do que mais que esse rapaz essa pessoa que vai ali ela vai cantando é muito lindo agora eu não sei esse aí não começou a cantar ainda não sei se tem que pagar pra cantar não sei olha o tanto de restaurante tá cantando? ah é? olha só a fila aqui pra poder entrar na gôndola tá vendo? na lateral ó o pessoal que compra o ticket depois que vai ir aguardando a sua vez pra andar mas é lindo hein? ela é perfeição aqui do outro lado mais gente passeando olha que lindo isso aqui você pode subir aqui você pode tirar foto dali ó tá vendo o pessoal tirando foto? olha isso olha essa visão para tudo Brasil para tudo Brasil é linda ou não é? olha foto linda ali amor você quando passar a gôndola você tira uma fofinha tá? eu só não vou pedir pra andar de gôndola aqui porque a gente já andou em Veneza já andei no original você tá salvo verdade já fiz original já fiz minha pai já fez sua parte porque senão eu ia querer hoje é aniversário da nossa filha mais velha né? a Paola né? ela tá fazendo 17 aninhos hoje e ela falou não eu quero meu aniversário almoçar aqui nesse canal de Veneza que é a coisa mais linda né? daí tem vários restaurantes bem legais aqui ó tem esse chamado canelato tem esse outro beira osteria que deve ser de ostras né? e ela queria comer risoto né? ela falou né? então aí a gente viu aqui nos menus que aqui no mercado pesqueria né? que deve ser tem né? daí a gente falou não vamos entrar aqui prestejado ela já tá na mesa ó não vamos trazer pra vocês né? parabéns aí gente e aí Chiques sim comemorar o aniversário de doutora? gostou Paola do seu aniversário? tô muito feliz de estar comendo aqui olha que lindo esse lugar gente esse lugar é muito lindo ainda espero que você goste minha mamãe tá muito feliz ainda pode estar aqui com vocês com saúde que é isso que é mais importante fundo meu coração tá vendo aí? aí você quer voltar qual que é o presente de 21? vim pra cá sozinha? é daqui quando for de 21 eu venho só foi tá vendo? vou dar uma passadinha aqui pra vocês verem que comida linda olha o risoto hum cheque né? minha entradinha ó uma saladinha caprese paola igual da mãe dela e da matinha os calamarves é Mara? calamarves só de entrada isso é só a entrada deles é anel de polvo né? e ó olha só que legal gente olha o talho você almoça olha o sol ao vivo tipo uma seréseca italiana né? ao vivo e o cara canta muito né? você pagou pra mim é pra favor agora você merece né filho? vai dar a primeira garfada vê se ficou bom vai? prestigia aí vamos ver calma vamos ver vamos ver bom? olha linda tô apaixonada nesse lugar não quero fazer essa casa não amor e você amadinha é bom? calamari e eu também vou prestigiar aqui daqui a pouco eu mostro o meu também principal tá bom? deve ser até mais redondo que essa música né? amor eu te amo já sei que eu te amo obrigado amor te amo muito família linda amo vocês vamos prestigiar aqui a comida humm olha tem uma piscina enorme pra aquele lado e aí pra cá que bonito nossa e maior olha o tamanho da piscina muito grande vamos achar aí uma cadeirinha um lugar ao sol achamos aqui gente ó um lugarzinho aqui nossa cadeirinha e agora a gente vai se organizar pra entrar na piscina tem uma desse lado outra desse lado enorme olha lá aquela lá é um restaurante ó nessa parte aqui é um restaurante e pro outro lado tem mais duas dessa gente realmente aqui e agora me surpreendeu olha lá mais piscinas pra cá olha que bonita a decoração aqui é diferente olha lá como que são as cabaninhas lá ó fechadinha tipo uma sala né tem televisão lá dentro tem televisão aqui ó gente esse camarote eu vi olha cama no meio da piscina cama no meio da piscina isso aqui é pras pupares certeza né gente já pensou já tô me vendo dançar aí isso que é vida Brasil isso que é vida agora vamos voltar lá pro nosso pro nosso solzinho porque nessas duas piscinas do lado de cá não tá batendo sol e lá onde a gente tava tá um sol maravilhoso então é pra lá que a gente vai mesmo e a nossa viagem está chegando ao fim galerinha já estamos com a malinha no carro indo agora saindo de Las Vegas e indo pra Los Angeles porque nosso voo sai de lá e aí pessoal gostaram da viagem? sim então muito obrigado por quem ficou aí até o final desse vídeo acompanhou a gente nessa aventura nessa viagem incrível em família e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí